Em confronto válido pelas quartas de final do Campeonato Matogrossense, o Nova Mutum venceu o Luverdense por 1 a 0 no Valdir do Ilho Vons. O confronto foi marcado pelo equilíbrio entre as equipes. Na primeira etapa foram poucas as chances criadas, mas um chute de fora da área de Eric aos 14 minutos deixou o Nova Mutum na frente e empatou o placar no agregado. Na etapa final, aos 17 minutos, Rico de cabeça quase fez o segundo. A chance mais clara ainda estava por vir. A Bull, com 35 minutos, recebeu dentro da área e sem marcação finalizou, mas a bola saiu passando muito perto do gol. A gente esperava, por a gente ter feito o gol cedo, a gente esperava que fosse mais fácil o segundo tempo, mas a equipe do Luverdense é forte também, veio preparada para um grande jogo, nos dificultou bastante. Dificultou mesmo e segurou o resultado de 1 a 0. O jogo foi disputadíssimo do começo ao fim, mas o que faria da partida diferente seria essa trave aqui. No primeiro tempo, a bola do Eric entra no canto direito do goleiro Gabriel Félix. E já no fim da partida, o goleiro Gabriel do Nova Mutum se consagraria nesse canto da trave. A vaga para as semifinais só foi decidida nos pênaltis, e o Nova Mutum vinha de bom histórico. A última vez que levou a decisão para as penalidades foi na Série B, quando venceu o Cacerência com defesa e gol de Gabriel. Desta vez era diferente. A pressão era maior contra um dos grandes rivais do Nova Mutum. Só que o que não mudou foi o brilho da estrela de Gabriel. Na primeira cobrança, ele contou com a sorte, quando Isaac finalizou na trave direita. Na segunda batida, ele mostrou por que leva a fama de pegador de pênaltis, evitando o gol de Rubinho no canto direito. E para fechar a conta, Gabriel bateu e marcou. 4 a 1 nos pênaltis. Primeiramente agradecer a Deus por estar vivendo esse momento aqui. Estou desde 2019 aqui, desde que o clube se tornou profissional. Então, eu tenho gratidão pelo clube, ter acreditado no meu trabalho. Todas as comissões, jogadores que passaram. E hoje a gente sabia que seria difícil. A gente vem do campeonato do Mato Grosso, a gente é campeão, então é muito difícil a gente manter o nível. E graças a Deus a gente está conseguindo manter. Estou jogando, não joguei como tu falou, só um jogo. E continuar mantendo o foco, trabalhando forte, para que a gente continue fazendo boas atuações. Nova Mutum ainda apresentou bom aproveitamento nas cobranças. Converteu todos os que bateu, com Gustavo, Williams e Alexandre. A gente sabia que aqui a gente ia fazer um grande jogo. E a nossa equipe é uma equipe muito qualificada. Eu acho que foi poucos, joguei só em time grande, mas para pegar um grupo igual a esse, eu ainda não tinha pego, mas está todo mundo de parabéns. Conquistamos uma grande classificação, vamos para a semifinal, com a humildade, com os pés no chão. E para a gente conquistar mais coisas pela frente e pegar essa semifinal aí e fazer um grande jogo. A classificação veio em um dia especial para o técnico William de Matia, que viu seu time buscar uma vaga na semifinal, comemorando mais um ano de vida. A gente sabe que existe no futebol brasileiro Série A, Série B, Série C, então todos os atletas do Nova Mutum estão preparados mentalmente, psicologicamente, a parte física, mental, a parte técnica, em todos os quesitos. Isso aí mostrou o resultado, dentro de campo a gente conseguiu essa grande classificação. Hoje é meu aniversário, então eles me deram esse grande presente e eu só tenho que compartilhar com eles e com todos que torçam para o nosso bem. O Nova Mutum agora espera a definição das datas dos confrontos da semifinal, quando encara o operário vazagrandense, que passou nos pênaltis pelo Grêmio Sorriso. O primeiro confronto acontecerá na casa do Nova Mutum. Já o confronto da volta terá mando de campo do operário. Já o confronto da volta terá mando de campo.